VFM, com VFM, você em primeiro lugar! Que convidados, e vocês são convidados de Tinoco? Que maravilha, né? Que maravilha, é uma alegria pra gente, a gente tá muito feliz em poder estar fazendo parte dessa festa, junto com a família sertaneja, com tanta gente, né, conhecida no Brasil inteiro, e pra gente poder estar aqui é realmente motivo de muita alegria, além de poder estar podendo contribuir um pouco, um pouco da nossa música, um pouco da nossa alegria. Qual é o que passa na cabecinha de vocês, assim, em tão pouco tempo, estar nesse hall de artistas super conhecidos? Na real, a gente vem fazendo um trabalho nacional faz uns dois ou três anos, mas a gente também tava na estrada faz muito tempo, já fazem 13 anos, então a gente fica muito feliz e muito satisfeito de poder estar junto aí com os amigos aí de estrada. Hoje é rapidinho, eles tão subindo já pra cantar, eu queria que você mandasse um beijo aí pra galera da Tupi, Ó, galera da Tupi, é mais uma felicidade, uma alegria muito grande pra você, garotos, poder fazer parte da família Tupi. Muito obrigado por nos darem a honra de poder sempre estar junto de vocês. Obrigado. Obrigado.